Longas filas se formaram hoje em cartórios eleitorais de todo o país. Aqui nas cidades onde a biometria será obrigatória nas próximas eleições, o prazo para o cadastramento termina amanhã. O cartório eleitoral de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, amanheceu lotado. O jeito é paciência agora, enfrentar a fila, porque eu tenho que sair com a biometria daqui. Em Montes Claros, no norte de Minas, os primeiros da fila chegaram à meia-noite. O cadastramento biométrico também é obrigatório em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. E 70 mil eleitores deixaram o compromisso para os últimos dias do prazo. Eu já estou sabendo desde dia 10 de fevereiro, mas aí não deu para mim vir. Chegando aqui, a fila lá fora está enorme. A fila dava volta no quarteirão. Depois de quatro horas, o Vitor finalmente conseguiu fazer o cadastramento. Foi muito demorado, pelo fato de ser muita gente que está pendente ainda. A biometria passa a ser obrigatória nas eleições esse ano, em mais de 4.500 cidades de todo o país. Aqui em Minas, o prazo para fazer o cadastro em 62 cidades termina amanhã. E a expectativa é essa aqui. Longas filas durante todo o dia. Vai perder a sua condição de eleitor. E não vai poder votar nas próximas eleições, se ela mantiver essa situação. E não votando, ela não tem quitação eleitoral. E dessa maneira, ela não pode, por exemplo, tirar passaporte. Não pode participar de um concurso público. Não pode obter um financiamento num banco público. O CPF também acaba ficando complicado, porque a Receita Federal atrela o número do CPF ao número do título de eleitor. Com tanta gente do lado de fora, o atendimento teve de ser reforçado. A Justiça Eleitoral diz que o prazo não será prorrogado. Por isso, alguns postos vão ampliar o horário de atendimento amanhã. Ontem, gente, eu vim aqui, é por causa do negócio de endereço, não deu para mim fazer. E a fila está muito grande lá fora. Está virando o quarteirão e dobrando e dobrando.